E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de corridinhas, pessoal Sim, voltamos, porque eu recebi algumas reclamações do Vida Patife devido ao cumprimento Estava difícil de assistir do celular e de outros aplicativos Então, a gente volta hoje com corridinhas, mas eu ainda estou com um projeto Eu não vou deixar o projeto do Vida Patife morrer Eu espero que o Vida Patife aí esteja... Mano, ao... Eita! Porra! Vocês viram isso? Tem 30 pessoas nessa bagaça aqui Olha aquilo Mano, na moral, a gente tá há uma hora aqui tentando conectar nessa corrida Tá muito ruim Eu peguei o checkpoint, peguei Peguei com delay, mas peguei Olha isso! Olha que da hora, velho! Caraca, tem 80 mil pessoas no bagulho Ai, ai! Putz, perdi o checkpoint Então, galera, o Vida Patife não acabou, tá? Fiquem tranquilos Mas realmente eu vou ter que pensar de uma maneira de reformular Ele que tá me dando muito trabalho fazer O Vida Patife é um projeto assim Cara, eu demorei quase mais... Eu demorei mais de 5 horas pra gravar, editar e postar o vídeo, tá ligado? Porque o arquivo fica maior e tal Então eu tava acabando perdendo um pouquinho de qualidade de imagem com isso Conseguindo editar, às vezes, um pouco menos, né? Deixar alguma coisinha outra passar e tal Então, de uma maneira geral, eu acho que o resultado dele não foi tão bom A ideia é muito bacana Eu vi que vocês aprovaram Eu vi que vocês curtem Vocês precisam de alguma coisa assim Um pouquinho mais diferente e tal Mas realmente é uma parada que eu não... Depende um pouquinho mais disso tudo pra trazer ele Enfim, a gente vai pensando em como fazer Por enquanto a gente vai manter aí um fluxo de corridinhas E mata-mata Porque eu vi que a galera tá carente de mata-mata E tá surgindo bastante mata-mata legal Então eu vou tentar trazer pelo menos um mata-mata A cada dois dias Por que eu trago menos mata-mata? Porque é... Mata-mata é um bagulho que os criadores não fazem tanto Então essa... Caraca, olha isso Consegui, 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 não consegui, não consegui, 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 não consegui, não consegui Afundou Os criadores não criam muitos mata-mata Então, na real, essa é a bad trip Porque os caras criam muita corrida, tá ligado? Então assim, se eu abro lá um negócio de achar corrida Eu acho 20, 30 corridas ao mesmo tempo Agora mata-mata, tipo, é 1 em cada 30 corridas, sabe? É muito difícil mesmo E muitas vezes esse mata-mata é ruim Às vezes ele vem com o nome chinês, tá ligado? Então é muito difícil realmente a questão do mata-mata Mas eu vou tentar trazer mais Já que eu vi que muitas pessoas gostam bastante E eu curto... Olha, olha esse cara Parecendo um ragdoll muito... Ai, caraca Eu... O maluco encaixou a cabeça embaixo da minha moto Que cena bonita, né? Já, mas eu curto Beleza Então é isso Só pra trazer esse feedback aí pra vocês Dá pra dizer que não acabou Fiquem tranquilos Mas vamos melhorar o fluxo aí Com as corridinhas Já que vocês pediram Já que vocês gostam tanto Vocês falam Porra, rapaz, se foda-se que tem mais gente fazendo Eu quero assistir a sua corridinha Eu falei Então tá bom, já Eu tenho até orgulho Pô, o maluco é correria mesmo, né? O brother, pra falar isso Tem que ser muito sangue bom Então, vamos voltar ao fluxo aí Muito louco de vídeos E também porque no final das contas eu acabei treinando Eu acabava que eu treinava menos corridinha E o bagulho tem que ser, mano Na corridinha você tem que ser monstrão, né, Lec? Não adianta só jogar Tem que ser monstrão Pra ser monstrão tem que jogar corridinha pra caralho Ah! Filha da puta, velho O cara tem que socar a porra da moto nas minhas costas Que cuzão, tio Cuzão, cuzão Caralho, eu tô em vigésimo São quantos checkpoints, né? Já foram 37 São 56 Faltam 20 checkpoints Cai direitinho Boa, patops Cai direitinho Aqui, ó, caprichei de novo Mano, a gente tá nessa terra quente aqui Nossa, imagina que da hora fazer isso na vida real, mano Calor cabuloso Você com uma motinha Postando corrida com os brothers Deve ser insano, né, velho? Não, sai daqui Sai! Boa, saltamos bem Vamos cair com tudo Mano, corridinha de Sanches, velho Como assim? Que história é essa, né? Muito raro ter corridinha de Sanches no bagulho Ô, filha da puta Calmou, tamo indo até que bem Agora é só Caprichar nessa curva aqui Mano, é muito louco Falear com o freio de mão Quando você tá na praia Com essa moto, velho A curva fica muito insana, Jaren Muito insana Ih, caralho Agora eu faço isso aqui, ó Ai, ai Pular dentro do Zancudo Ah, cuzão Eu não sei se esse nível de procurado tá ligado Mas foda-se Vamos lá, acho que não Tá desligado Então beleza O Zancudo agora aqui Vai virar só uma corridinha Só só um retapa Ó, galera Vai só na empinadex aqui Só pra moto acelerar mais rápido, né? Esse é o esquema Quando você pousa com a moto Você tem que inclinar Pra ela pegar mais aceleração, né, mano? Cara, eu tô indo numa roda só Aqui no bagulho Tio E eu sou Eu sou radical, parceiro Fizer uma volta aqui Encaixou Eita Eita Acabou 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 E a gente passou Eu não sei em que posição Mas não chegou nem perto do NC Isso é um orgulho pra mim Eu estou bem feliz mesmo Espero que vocês também estejam felizes Com o resultado Dessa corridinha Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal A gente compartilhar o vídeo O nome 15º Tá bom Metade Metade da pista E praticamente 30º Tá bacana Ainda vai ter gente aí Pelo jeito tomando a iniciação 22, 24, 26 26 pessoas Fiquei em 15 Tá razoável já Então é isso aí Muito obrigado Por terem assistido Um abraço do Patinho Até a próxima E valeu